mas desafio é desafio então eu coloquei na minha mente beleza, eu preciso fazer isso coloquei uma meta minha inicial, quando eu perguntei o meu gerente e o meu supervisor, eu disse assim, ó, aqui nessa loja, apenas uma pessoa bateu seis meses consecutivos nesse prêmio, e aí eu que gosto de desafio, eu falei, então beleza eu vou ser o primeiro a bater doze ele falou, cara, você nem conseguiu os primeiros seis, você já quer dobrar assim, de cara você falou pra ele isso aí? Isso, falei pro meu supervisor ele falou, beleza, eu acredito em você e tal, mas você não acha que você tá querendo... aí eu falei pra ele no dia a dia a gente vai ver se de fato essa brincadeira é legal e eu consigo honrar o que eu tô falando. Sabe a hora que você já bateu a sua meta? Já bateu esses doze meses, sabe que hora que foi? Eu tenho uma ideia, mas pode falar. A hora que você falou isso aí pro seu gestor sabe por quê? Você gravou isso lá dentro de você e eu lembro muito bem o Mike Tyson ele falava que ele já vencia o oponente dele antes de começar a luta sabe quando os caras param na luta e o árbitro lá vai dar as regras, sabe? E os caras se encaram ele falava que naqueles três ou cinco segundos ele já derrotava o cara ali e isso aí é o que, cara? É o pensamento é a força de você querer fazer muito aquilo, né? cara e isso aí a